3 unidades de pesquisa vão receber 2 milhões de reais para estudarem a eficácia e a segurança da fosfoetanolamina. Essa substância pode conter propriedade para o tratamento do câncer. Os testes pré-clínicos devem durar pelo menos 7 meses. As unidades que vão receber o dinheiro estão localizadas em Santa Catarina, Rio de Janeiro e Ceará. A verba foi liberada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Mais informações sobre o assunto na página do Ministério na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.